Nas mãos da irmã do enfermeiro, Antônio de Farias Costa, uma das poucas imagens guardadas pela família. Nos últimos 30 dias, a tristeza tem sido uma das companhias mais presentes na vida da família do enfermeiro. Muito triste. Principalmente a minha mãe, que tem 92 anos. Hoje ela passa uma dor que é incomparável e que a família toda está muito, muito magoada da maneira como meu irmão faleceu, né? Foi morto. Antônio foi assassinado de forma brutal no início do mês de maio. O corpo do enfermeiro foi encontrado carbonizado, próximo à cidade de Chaval, no Ceará. O corpo da vítima tinha várias perfurações. Quando eu fui olhar, eu reconheci o rosto do meu irmão, o nariz, o queixo, mas até aí não tinha caída a ficha. Eu queria que ali fosse mentira. De acordo com as investigações, o crime foi cometido por Idé Leonardo Amarante. O acusado era vizinho da vítima. Os responsáveis do OML chamaram a gente, eu e meu esposo, para reconhecer. E foi o momento mais triste da minha vida. E eu ainda queria que aquilo ali fosse mentira. Mesmo eu reconhecendo meu irmão, queria que fosse mentira. O caso abalou a população do município de Luiz Correia. A Polícia Civil do Estado do Ceará é quem está comandando as investigações, com apoio da Polícia do Piauí. Embora o acusado já tenha sido identificado, até o momento, o responsável ainda não está preso. E a família clama por justiça. Como o meu irmão foi morto, que ele era uma pessoa digna, uma pessoa que realmente merecia respeito. E que ele não merecia ser morto da maneira como ele foi morto. Então o que eu quero da justiça, dos órgãos competentes, que providencie, que procure esse homem. Para que ele não faça um crime bárbaro, tão bárbaro quanto o do meu irmão, com outras pessoas. Para que ele não faça um crime bárbaro quanto o do meu irmão, com outras pessoas.